Tá aí uma cena bem comum nessa quarentena. Celular, computador, tablet nunca foram tão usados como atualmente. Seja para o trabalho, passar o tempo, fazer compras, ah, isso é uma tentação. Que atire a primeira pedra quem ainda não fez nenhuma comprinha pela internet nessa quarentena. Ou pelo menos adicionou os itens ao carrinho. Às vezes a gente faz isso, né? Adiciona, depois vai pensar um pouquinho, pesquisar melhor. Comprar pela internet é muito vantajoso porque nos permite isso. Fazer pesquisas na palma da mão. Só que também pode ser uma cilada, é preciso muito cuidado. Quando a gente fala de moda, principalmente para as mulheres, é mais delicado ainda. Sempre tem aquele detalhe da calça que pode ficar apertada, do decote que não está no lugar certo. Às vezes é preciso experimentar a peça. O sapato também. Como este tem sido o meio de compras mais utilizado pelas pessoas nos últimos dias, a gente decidiu buscar dicas para você não entrar numa cilada. Descubra agora a melhor maneira de fazer compras pela internet. Amiga consumidora de moda, você, assim como eu, tem um certo preconceito ainda para comprar pela internet? Vamos acabar com ele já, juntas. Vamos pegar o maior número de informações desse fornecedor. de tecido, acabamento, se tem uma pencezinha para soltar, caso fique um pouco apertado, se é zíper, se é elástico na cintura, o comprimento dessa saia, a forma de fechar dessa jaqueta. É muito importante pegar por centímetros essa medida, porque aí em casa você mede o busto, o quadril, o ombro, a manga, a gola, e aí não vai ter erro. Aline é consultora de moda e alerta também para a compra de sapatos. Pede para o fornecedor os centímetros do sapato. Pega uma folha em branco, coloque o pé, faz o formato do pé e mede com centímetros. Porque às vezes não é só pelo número, né? É por centímetros. Então você vai saber quem tem um dedo maior, quem tem um dedo menor, quem tem o pé mais gordinho. E aí não vai ter erro. Muito importante o material, o couro, laceia mais rápido, diferentemente do verniz. Então é importante esses detalhes na hora de comprar o sapato. Não esqueça de perguntar o tamanho do salto, porque às vezes no site a foto pode enganar um pouco. Então perguntar os centímetros para você saber o tamanho do salto. Outro cuidado é com os acessórios. Às vezes na foto pode parecer de um tamanho e pessoalmente ser de outro. Além disso, tem o peso do brinco, a cor, que pode mudar com a luz da foto, o material. Tente abrir o máximo de fotos possível. Leia a descrição do produto. Se a loja oferecer número de WhatsApp, peça vídeo, pode ajudar. Maquiagem, perfume, cosmético, o ideal é que a pessoa leve para você testar. Ou que você compre aquele produto que já conhece. Porque pode haver diferença de uma pele para outra. Na cor, no cheiro. Em caso de compra de produto importado, é preciso se atentar ainda mais para os detalhes. Até o eletrônico pode te pegar de surpresa. Olha o tanto que as tomadas mudam de um país para o outro. Por fim, garanta que a compra seja feita em um site seguro. O Código de Defesa do Consumidor garante a troca em caso de compra online. Mas isso só vai acontecer se você estiver acessando uma página segura. O Código de Defesa do Consumidor garante.